Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa Palavra de Deus. Vamos orar, então, pedindo que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós teremos de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque podemos contemplar na beleza da natureza, a obra criada, o poder das Tuas mãos, o poder criador que o Senhor tem. Então, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo-vos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos guie. Essa é a nossa oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é A Presença do Espírito Santo na Vida Cristã. Nós vimos nas lições anteriores que quando o homem entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente nele. Ele agora está selado, ele tem a marca da promessa em sua vida. O Espírito Santo certifica e assegura a vida eterna na vida do crente, que agora é um filho de Deus. Então, o Espírito Santo, ele há de continuar exercendo esse ministério até a volta de Cristo. Bom, mas como nós podemos sentir a presença do Espírito Santo? 1 João 5, verso 7. O Espírito Santo testifica do Pai e do Filho. Ele testemunha da vida eterna e também ensina a verdade sobre todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a pessoa, ela recebe o testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Há uma comunicação entre o Espírito Santo e o crente a partir do momento da salvação. Mas como o crente sente a presença do Espírito Santo? Uma vez que há essa comunicação do Espírito Santo e o crente, o crente vai percebê-lo à medida que estiver atento aos seus ensinamentos. Cabe aqui uma observação. Sentir a presença do Espírito Santo é muito mais do que um arrepio ou algum tipo de experiência estática. É muito mais do que isso. É o participar do Espírito Santo na vida do crente. Nós já vimos que o cristão deve ser controlado totalmente pelo Espírito Santo. Então, eu retorno aqui à ideia de que, para isso, o crente deve ser cheio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, verso 18. Irmãos, nós sentimos a presença do Espírito Santo à medida que estamos ligados a Ele em comunhão, cheios do Espírito, sendo guiados em todos os passos e decisões segundo a sua vontade. Como podemos ser perceptíveis e nos tornar vasos de bênção? Jeremias, capítulo 18, verso 6. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. O vaso é algo que precisa ser cheio. Mas a grande questão aqui é o que tem nos enchido. Quando nós identificamos algo que não é bom em nossas vidas, nós precisamos tirar isso de nós para abrir espaço, de modo que Deus ocupe todas as áreas da nossa vida. Colossenses, capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É muito importante, então, que nós estejamos cheios da palavra de Deus. Mas isso é muito além do que apenas lermos algum versículo, do que uma promessa de uma caixinha. é saber usar todos os recursos espirituais disponíveis para que vasos que nós somos sejam cheios e transbordem. Nós devemos, então, viver dedicados à palavra de Deus. E assim, consequentemente, seremos instrumentos nas mãos do Mestre para que outras vidas sejam alcançadas para o reino. Como vasos, nós devemos ser limpos. E isso fala da nossa santidade, de termos uma vida correta. Fala do nosso caráter. Fala também de nós andarmos segundo a vontade de Deus. Não é bom que no vaso tenha alguma rachadura, algo que seja incorreto. Porque por aquela rachadura poderá se perder, se desperdiçar aquilo que o Senhor tem derramado em nós. Irmãos, o caminho, então, para nós nos tornarmos vasos de bênçãos passa por uma vida santa, cheia de Deus, que vive para a sua honra e glória, manifestando, então, o fruto do Espírito. Comunhão com o Espírito Santo na vida cristã. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Irmãos, as três pessoas da trindade são ativas no companheirismo aos crentes. Jesus, ele traz graça. O Deus Pai traz o amor. E essas virtudes, elas são principais, são basilares para que o homem tenha o seu encontro com Deus. É pela graça que o homem é salvo, sendo que a salvação, ela é a prova do grande amor de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse contexto, então, do homem salvo, que o Espírito Santo é a certeza de que o homem não está mais só. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, irmãos, o que é ter comunhão com o Espírito Santo? Ter comunhão com o Espírito Santo envolve múltiplas nuances. Fala de uma sintonia de sentimentos, do modo de pensar, o modo de agir. Fala de manter-se unido claramente com o Espírito Santo que habita na vida do crente, compartilhando o seu coração integralmente, sem milíndres, sem segredos, vivendo de uma maneira parceira. O Espírito Santo se torna um parceiro do homem. Ele se torna o seu aliado. Há uma concordância de entendimento. Há uma concordância de atitudes. E essa comunhão é fruto de uma intimidade, pela qual pode ser experimentado o profundo amor de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 5. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Essa relação, então, ela culmina em confiança, a ponto de não haver mais melindres, não haver mais barreiras entre o homem e o Espírito Santo. Em suma, ter comunhão com o Espírito Santo é ter a certeza de que nós não estamos sós. Bom, concluindo, então, aqui o nosso estudo, A vida, segundo o Espírito Santo, é fruto da santificação. Sejamos, pois, imitadores de Cristo, que meditam na palavra de Deus, vivendo uma vida cristã correta, valorizando a oração e as disciplinas espirituais, observando os mandamentos do Senhor e, principalmente, demonstrando amor em todas as circunstâncias da vida. Todas essas coisas são resultados da ação do Espírito Santo na vida do crente. Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Galatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que o Senhor abençoe a Sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Queremos agora pedir que o Teu Espírito Santo, todos os dias, em todo o tempo, esteja nos guiando, nos levando segundo a Tua vontade. Que nossas vidas somente engrandeçam a Ti. Que nós possamos demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas, todos os dias. Somente para o Teu louvor, somente para a Tua honra e glória, é o nosso viver. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tua graça me alcançou, Pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não estender as mãos, quem o fará? Quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará Até que Ele venha Até que Ele venha Custa a esperança Que ao mundo vou levar Até que Ele venha Até que Ele venha Até que Ele venha Ela é a razão Que me faz continuar Se eu não for Se eu não for Quem irá? Se eu não estender as mãos Quem o fará? Me envolver Me entregar Me entregar E dizer ao mundo Que Jesus voltará Até que Ele venha Até que Ele venha Até que Ele venha Ele é a razão Ele é a razão Que me faz continuar Para que o mundo creia Em Deus Só nele há perdão Só nele há poder Só nele há poder Para que o mundo creia Em Deus Até que Ele venha Até que Ele venha Cristo há esperança que ao mundo vou levar Até que Ele venha, até que Ele venha Ele é a razão que nos faz continuar Ele é a razão que nos faz continuar